Boa tarde, meus amigos, meus companheiros de mamanguada, boa tarde. Antes de eu falar, encomendo você a se inscrever no meu canal no YouTube, Obeio Ricardo Criança Luta. O importante é você se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar seu like. Vou dar uma palavra de ano pra você, então. Tudo na vida tem que ter vitória, tem que ter luta. Sem luta não há vitória, tudo tem que ter uma batalha, tudo na vida. Então, a pessoa, no momento difícil, a pessoa tem que amar a Deus, orar a Deus, Porque Ele é o último de socorrer nós no momento difícil. Não é verdade, gente? Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, Obeio Ricardo Criança Luta. Então, gente, foi um pequeno vídeo, uma palavra de fé pra... Pra... Pra despertar você, ok? Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.